Fala galera, tudo bom com vocês? Pois é, eu estou bem Então galera, hoje vamos fazer ali O que o povo pediu aí Faz tempo que colocamos o desafio aí Eu acho que o último foi o desafio da garrafa Então hoje aqui vamos fazer um desafio Loucura não, a Rusboy pediu aí Depois eu vou fazer o desafio aí na rua Então eu vou chamar aqui o nome que vai fazer aqui, né? Não vou fazer só assim não, que vai ficar calhado O nome é o Jonathan aí galera Fala aí galera, tudo bem? Então vamos fazer aqui Então antes de começar aí Deixa o like, se gostou Inscreva-se no canal, vê as redes sociais aqui embaixo E roda a vinheta Primeiro galera, vamos fazer um desafio aí galera E eu voltei Comendo pimenta do reino galera Do preta Uma amiga aí, Eric Que já fez vídeo com o Minecraft, Eric Daniel Ele pediu pra gente Cada um comer três Três, cada um comer três Só que a gente tem mais oito Cada um, eu escolhi cinco Mas agora cada um é seis Uma dessa daqui, dois segundos custa uma Seja 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 Aí ó Olha os milicórdias Bora Bora E aí 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 E aí, a gente vai sozinha e... E aí, a gente vai botar aí. Essa é a peita do reino, né? Tá ardendo até agora. Bota a língua aqui, ó. Tá ardendo aqui também. Botar açúcar. E aí, mamíria. Aleluia, mas tá... Aleluia. Vai, bora. Vai. Conta aqui em cima. Vai. Dez, não vai. Cinco, quatro, três, quatro, quatro, seis, sete, nove, quatro, dez. 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 Vai, doeu? Ó a água. Ó a da pele. Doze, sete, sete. Quinze, quinze. Fiz quinze. Fiz quinze. Então, galera, acabamos o desafio e a reação aí, Armin. Minha boca já tá ardendo. Já vi o outro que eu sou atingido ali. Pimenta e limão, Carina. 3 gotas, elas pediram 1 gota 1 gota, você sabe que é aquela gota? Essa daqui, olha Para não dizer que é mentira Para não dizer que é 3 gotas 3 gotas 1 gota 1 gota 1, 2, 3 E você? 1 1 Galera, ele é o É o visitante De aqui, aí tem que colocar 4 É, é o gerado, né? E aí, ele foi gerado E aí, ele foi gerado Os morrer, ele ali cheguei Eles são Dos piores que eu venho Vai Já Aí Não, não Tá Eu vou parar, ele tava Vou parar Com fisiológico Vai Não é vergonha, só vou falar Gostou muito a porra? Corta logo Boca E aí, galera, voltando aí. Seu mole, ele é mole, mole, mole. Tem um gosto muito, hein, cara? Então, galera, já acabamos o vídeo. Ah, que bom. E o rabo, principalmente, ele disse, sai? Achei que sai. Se não sai, acabou. Se não sai, acabou os vídeos. Não fez, alguém não sabe? Ele arrumou o segundo desafio. Galera, já fiel era ele. Um amigo, Erda, que vai estar assistindo esse vídeo aí também. A comer cada um uma deitadazinha no seu bolo. Se eu quiser comer uma deitadazinha, sabe as deitadazinhas? Esse é o bolo deitadazinha. Esse é o bolo deitadazinha. Vou dar uma deitadazinha. Já vai passar. Sai quente, galera. Tá saindo fogo. Não, não. Não, não. Fui longe doido. Fui longe. Caramba. Vai. Vou dar uma gordura e vou dar outra. Caramba. Cheiro da idemã do pimenta do reino. Pimenta do cão. Esses lindas aí, todos esses desafios. É só dessas coisas aqui. Ai, a boca. Eu não coloquei os outros, porque esses daqui são só de nada na boca. Você vai bolar na boca. Só para real, mas depois da vida... Eu vou lembrar deitadazinha. Você é rola? Eita, dá uma porra. Vamos lá. 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 Ele morre com uma lenda Ele morre com uma lenda Então galera Esse foi o vídeo aí Coisas que ardem aí Agora você ardeu Quase ensinando Que tarde Agora a cebola Aqui a raiva é foda Eu aguentei Eu aguentei vocês aí Galera No final do vídeo Só que mais para depois Vou deixar a bola do meu canal A bola do meu ambiente Como agradei aí Último vídeo aqui Do lado Direito Vou deixar o vídeo Especial De 10 inscritos Valeu aí Para 10 inscritos Então galera O próximo vídeo aí Não vai ser desafio aí Talvez Eu vou postar Acho que Hoje é sexta Hoje é sexta Esse vídeo vai demorar Vai postar de sexta Para sábado Domingo Vou postar Clash Royale Clash Royale Então deixa o like Não faz Enfiar no seu Deixe o like Inscreva-se no canal E fui